...muitas outras, com certeza, né, Né? Tereza tentadores. É isso aí, é isso aí. Sábado, um grande show, Bassaio. É isso aí. Pra todos vocês que estão aí ligadinhos, conectados no Boteco do Sábado Show, ao vivo, José Amaro, galera! Estão envenenando a terra, destruindo selvas e animais. Mas por todas essas atitudes, a mãe da pobreza vai cobrar bem mais. A Amazônia está sofrendo, o rio índolo perdendo tudo que é seu. Por causa da ganância, a eia, o fogo incendeia, o que Deus lhe deu. Por causa da ganância, a eia, o fogo incendeia, o que Deus lhe deu. Enquanto estou reclamando, por ver os meus sonhos em cinza no ar. A natureza está chorando, por todas as coisas que fazem matar. A Amazônia, o pulmão do mundo, tem por um segundo, o que o mundo se pode vender. Precisamos desse sonho verde, pra matar a sede, e poder viver. Precisamos desse sonho verde, pra matar a sede, e poder viver. Estão envenenando a terra, destruindo selvas e animais, mas por todas essas atitudes, a mãe da natureza vai cobrar bem mais. A Amazônia está sofrendo, e o índio perdendo, e o índio perdendo tudo o que é seu. Por causa da ganância, a eia, o fogo incendeia, o que Deus lhe deu. Enquanto estou reclamando, por ver os meus sonhos em cinza no ar. A natureza está chorando, a natureza está chorando, por todas as coisas que fazem matar. A Amazônia, o pulmão do mundo, nem por um segundo, se pode vender. Precisamos desse sonho verde, pra matar a sede, e poder viver. Precisamos desse sonho verde, pra matar a sede, e poder viver. Show de sucesso! José Amaro, bom demais! Bora cantar mais uma? Vamos sim! Bora, tem que esquentar esse boteco. É boteco do Salmo Show, com o filme, galera! Galera, que é o Bessitão, que vejo o beijo do coração! Música 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 Meu amigo verdadeiro, meu pai e o meu companheiro, meu querido pai, Te agradeço que eu fizeste, favor da minha infância, que não voltará jamais, meu reino amigo de sempre, todo bem que me fizeste, me ajudou a seguir. Caminhos tão fluorescentes, que desde minha infância, nunca esqueci. além do mestre divino, além do mestre divino, mas o meu melhor amigo, és teu protetor, por isso, mais uma vez, eu vou te agradecer, pelo que hoje sou. Música Desde quando vi ao mundo, me olhaste por meus olhos, e Deus nos abençoou, Música Consolou a palavra santa, que eu uso com o macaranto, para a minha dor. Música Meu amigo verdadeiro, meu velho, meu companheiro, meu querido pai, Te agradeço que eu fizeste, favor da minha infância, que não vou parar jamais, meu reino amigo de sempre, todo bem que me fizeste, me ajudou a seguir. Caminhos tão fluorescentes, que desde minha infância, nunca esqueci. Além do mestre divino, és meu melhor amigo, és meu protetor, com isso, mais uma vez, eu vou te agradecer, pelo que hoje sou. Desde quando vi ao mundo, me olhaste por meus olhos, e Deus nos abençoou. Consolou a palavra santa, que eu uso com o macaranto, para a minha dor. Consolou a palavra santa, que eu uso com o macaranto, para a minha dor. Bom demais! José Amaro, grande cantor, grande compositor, é um prazer imenso ter você junto com a gente, viu José Amaro? A satisfação é minha, muito obrigada, por esse convite. Gratidão sim. Daqui a pouco tem mais, agora vai entrar a rapaziada aí. É, hoje nós estamos vendo a foto, né? É a foto, é a foto da Renier e Robson, e Cid Batista, é isso aí. José Amaro, e aí, as novidades, está tudo bem, tudo ok? Estou deixando aí passar a pandemia, já estive querendo gravar um CD, estou dando um tempinho. É, a pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas já está voltando. Estou dando um tempinho, quem sabe, daqui a um mês, dois meses, o começo, né? Sim, com certeza. A fazer o trabalho, já está escolhido, mas, muito bem, já está escolhido, né galera? Eu já tomei as duas mais. Mas tem que continuar se cuidando, de máscara, álcool em gel, né? Álcool em gel, sim. Eu só tirei a questão para cantar, porque, na rua, no ônibus, no canto, no carro, isso mesmo, muito bem. É, não tem que continuar de máscara, né galera? É isso aí. Mas, José Omar, parabéns pelo trabalho maravilhoso, pelas composições, as canções, e é sempre uma honra ter você aqui, junto com a gente. Viu, meu querido? Isso, aqui é sucesso, né? Com certeza, o peco do chão é sucesso, é o peco dos amigos, né? É, o problema que alega todos os sábados, né? É. A sua casa, a sua telinha aí, você que sempre acompanha, né? É uma honra sempre estar aqui, trazendo o que há de melhor para vocês, né? E quando a gente vem aqui, a gente sempre tem o seu apoio. Sim, com certeza. É sempre uma honra. vem que a gente... Volta, volta, né? Para agradecer. Obrigada, meu querido. Agora você pode sentar, tomar uma água...